Gente, gente! Um monte de face azuis! São vários! Corre, gente! Que isso? Que isso? Deu ruim! Corre! Meu Deus! Pega as rapadinhas que a gente fez! Pega, pega, pega! Que isso? Pega, pega, pega! Pega, Rápido, pega! Vai, vai, Stephane, ataca! Ataca, Stephane, ataca! Rafa! Rafa ficou! Rafa ficou! Que isso? Que isso? Vai, vai, vai! Vai, Stephane! Olha o que eles fizeram! Que isso? Ele atravessou! Meu Deus! Cadê a Rafa? Rafa! Rafa! Que isso? Que isso? Corre, Stephane! Stephane! Rafa! Rafa! Olha ali atrás de você! Meu Deus, olha aquilo! Olha aquilo! Aline tá vindo com muita raiva! Tá muito agressivo! Tá muito agressivo! Corre! Vem, vem, vem! Vem, Rafa! Tranca, tranca aí! Tranca, tranca! Tá vindo muito agressivo! Tá vindo muito agressivo! Gente, não tá mais! Quase cair duas vezes! Gente, o Face Azul é muito agressivo! Caraca! Você viu eles atacando e estourando tudo ali ali! Meu Deus! Será que tem pista? Será que não vai ter pista? O Face Azul é muito agressivo, gente! Boa! Um brigador pra atacar nele! Pra atacar na cabeça deles! Gente, eles me atacaram uma mala no meu pé, cara! Cara, as nossas malas na nossa viagem! É a viagem pra Angra! É! Quer pegar isso? É isso pra atacar na cabeça deles! Boa, boa, boa! Vamos atacar! A gente vai atacar ou não? Vamos atacar! Agora olha só! Tem uma coisa! O quê? É a primeira vez que aparecem todos os Face de Azul! É verdade! É a primeira vez que todos os Face aparecem de Azul! Será que isso significa alguma coisa? Mas a máscara tá diferente! A máscara não tá aquela de LED! Então não é o Face braba ou não? Não! Acho que sim! Eu acho que sim! Eu acho que não! Porque é aquela máscara que muda, esse que fica buscando! Mas é porque ele é o mestre dos azuis, entendeu? Eles estão sem o mestre! Eles estão sem o mestre! Tô escutando o barulho deles! Ataque total! Chega! Você vem junto! Não fica pra trás! Gente, eu vou jogar no negócio! Vem, vem, vem! Eu posso acessar com o meu escudo! Cadê eles? Eles estão armando! Eles estão armando! Eu não tô vendo ele! Ali! Tem um ali! Tem um ali! Calma, calma! Vai! 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 Dá para cá, rapido é que tá aberto! Vem, Rafa! Vem, Stephanie! Meu Deus! Está vindo! Está vindo! Bota o lixo na frente! Bota o lixo na frente! Parou! Parou! E agora? E agora? Gente! Mas tinham muitos! Cadê? Não sei! Cadê os azuis? Será que eles foram para o segundo andar? Não sei, Felipe Eu acho que a gente tem que sair daqui O quanto há tempo Eles estão atacando muito Olha como está a nossa casa, vem ver Está tudo destruído Eles derrubaram tudo Stephanie, vem, vem Stephanie, na frente aqui, Stephanie Aqui na frente Meu Deus, meu Deus, ferrou Ferrou, ferrou, olha aquilo ali Olha aquilo, ferrou, ferrou, ferrou Vem, vem, vem Stephanie, Stephanie Olha aquilo na piscina Sai para a piscina, Felipe Olha aquilo na piscina Meu Deus, ferrou, ferrou Olha aquilo ali Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim, o que eles tomaram ali com a mão Que isso, o que eles jogaram Que isso, jogaram em mim Corre, gente, corre, gente Corre Meu Deus, meu Deus, meu Deus Está lotado Está lotado, corre Gente, corre, vem para cá de novo Mor, mor, mor Mor Felipe Mor, se esconde aqui atrás A Stephanie ficou A Stephanie A Stephanie A gente tem que dar a volta por aqui Morri agora Você viram que eles jogaram tudo Você viram que eles jogaram tudo Você viram que eles jogaram tudo, amor Mascou Mascou Aqui, aqui, chegou Vai, 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 vai Que isso? Olha o que eles fizeram, gente Olha isso Olha isso, sujou tudo Sujou tudo Que isso? Eu vou atacar também Vou atacar também Olha lá, caiu Caiu, caiu, Rafa Caiu, caiu Caiu, Rafa Olha lá Olha ali Eita, eita, eita Está com a vassoura Está com a vassoura Amor, olha ali o Face Ele está pegando alguma coisa Amor Amor ali Que isso? Que isso? O Face quebrou alguma coisa Ele quebrou Ele quebrou alguma coisa Ele quebrou alguma coisa Corre Morra Corre Vamos, vamos Que isso? Que isso? Rafa, sai daí Bora, bora, bora Gente, tranquei aqui Gente, tranquei aqui Os Face estão destruindo tudo Ah, fora Cadê a Rafa? Cadê a Rafa? Eu não vi que ele é Rafa Segura, segura, segura Segura a força Eles quebraram alguma coisa Você viu lá fora? Quebraram alguma coisa Será que eles quebraram A janela de um carro? Pode ser Caramba, acho que eles quebraram A janela de um carro Porque não tinha vidro ali Não tinha vidro Eles quebraram algum vidro Vai, Rafa Rafa, tá atacando ele Vamos matar ele ali Vamos, vamos Vamos matar ele por aqui Não, por aqui Segura aqui, segura aqui Eu vou atacar Eu vou atacar Eu vou atacar Vamos, vamos Vamos, vamos Gente, apresa Eu vou atacar a água Eu também tô com água Eu também tô com água Eu também tô com água É isso Vem, vem, Rafa É isso Vem, Rafa Eu vou deixar mais Meu Deus, a Rafa ficou Rafa, tá doida Vem, 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 vem Vem, vem, vem Aqui, vai Mas tem que subir Tem que subir Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem, 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 Rafa Rafa, vem Rafa, vem Rafa Rafa Eles estão ali na farada Estou morto, estou morto Será que ela conseguiu esconder ou será que ela foi pega? Eu não sei Mas ela estava agitando, a gente tem que ir atrás dela Ela está agitando, abre O Face, o Face que está aqui Rafa Tem Face aí, Rafa, cuidado Eu vou atacar Ela não está aí, não, ela está aí embaixo Aqui, o Face, vem aqui, deixa eu na pista Ali, ela está ali Aonde? É o Face É o Face Felipe Felipe, é o Face Aqui Estou pegando a Rafa aqui O que está escrito na pista? Ela está aqui em cima, Rafa, a gente tem que pegar ela Ela deve estar ali na farada, então O Face passou para cá, para esse lado Podemos tocar em vocês Não... Ih, podemos tocar em vocês e vocês não perdem Boa sorte, eles podem tocar na gente, a gente não perde o jogo É nova fase Mas a gente pode tocar neles? Ué, se eles podem tocar na gente, eles podem tocar neles Não está escrito isso, preste atenção Está escrito que eles podem tocar na gente Rafa Cadê? Eu estou cercada Meu Deus, para aquilo Meu Deus Vem, vem, vem Vem, vem Meu Deus Taca neles, taca neles Eu vou tacar água Taca, Rafa Taca, Rafa Taca, Rafa Ai, eu estou tentando capturada Socorro Ai, meu Deus É uma guerra Rafa, Rafa Rafa, Rafa Fecha a porta Fecha Deus está fechando Deus está fechando Meu Deus Meu Deus Eu vou puxar Eu vou puxar, eu vou puxar esse trono Taca, Rafa Felipe Meu Deus Felipe, vocês me fizeram com a capa? O que que eles fizeram? Eu não vi Eu me escondi aqui, né? Eu me escondi na baranda Eles podem tocar na gente Eles podem tocar na gente Então, volta pra cá Calma, volta pra cá Calma, calma Calma, calma Não, não Sabe por quê? Porque eles falam assim Que eles podem tocar na gente Não sabe o que a gente pode tocar neles Os faces podem tocar na gente E vocês não perdem o jogo Então pronto Se ele pode tocar, pode tocar Mas, cara, como olharam tudo Poderam tudo tocar na casa deles Não, mas calma aí Você viu que eles quebraram o negócio Eu vou acabar com a casa deles Não, amor, eles quebraram Vou acabar Eles quebraram um negócio bizarro Eles quebraram E eu tô atrás de quem quebrou Me dá licença Eu também tô Foi um face bem alto Eu já sei quem foi Eu vou acabar Eu sei quem foi Sai, Felipe Que eu vou passar Cadê? Cadê o face que me lançou? Ele lançou Eu vou lançar Eu vou lançar Eu vou lançar Você tá aqui Mas o cara não é alto Você tá aqui Vem aqui pra cá Vem rápido, vem rápido Meu Deus Deixa, meu Deus Olha o Felipe ali Olha o Felipe Olha o Felipe Meu Deus Felipe Coitado Abre, abre, abre Ai, gente 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 Eles estão sem... Foi esse aqui, ó Foi esse Eu... Sai que eu vou acabar com ele Pode abrir Pode abrir, capô Pode abrir, capô Gente, eu vou Lembra que eles falaram que eu fui guerra? Não, eles vão parar aqui Ele tá aqui Ele tá caindo Olha o que ele Ameia O que é isso? O que é isso? Não, acabou Não vai Eu vou arrasar com a máscara Gente, vai A gente pode tocar A gente pode tocar também Gente, vamos embora Eu abri aqui Vamos fora Rafa, Rafa Chega, Rafa É, eu tô com medo real Eu tô com medo real Felipe Felipe, eu tô com medo de medo Felipe Eu tô com medo real Cadê ela? Cadê ela? Aqui, Rafa Aqui Ai, Felipe Meu Deus Meu Deus Vai, vai Vai Eles estão tu me anotando pra mim Eles estão anotando pra mim Eles estão anotando pra mim Felipe! Meu Deus, eles estão... Eles estão indo. Ele tem que ir pra cima, hein, Stephanie! Felipe, pra cima! Felipe, eu vou segurar a câmera, eu não vou conseguir! Eu vou jogar isso na piscina! Felipe! Felipe! Olha que ele tá pra cima! Ele tá fazendo! Você viu como segurou a cadeira? Esse Face! Eles vão chorar! Eles vão chorar! Meu Deus! Eles vão afogar a Louise! Eles vão afogar! Tem o Face querendo me afogar! Olha que eles lá! Tão lá em cima, gente! Felipe! Felipe, você conseguiu sair? Consegui, consegui por aqui! Tira a máscara, tira a máscara! Tá querendo, tá vindo! Muito rápido, aquele que tá vindo! Stephanie, domina esse! Volta! Passa dentro do nosso! Laça, laça! Boa, Stephanie! Boa! Eu consegui! Aqui! Tá lançado! Tá lançado! Tira a máscara dele! Tira! Tira! Tira a máscara! Tira as botas! Tira as botas! A gente pode ver pelo pé! Tira as botas! Tira as botas! Tira! Tira as botas! Tira as botas! Fecha, fecha, fecha Vocês não conseguiram tacar uma coisa Eles tacaram uma pista Vocês terão que escapar pra Paris Você viu que ele me tacou na piscina? Ele segurou em mim Ele me jogou na piscina Olha, eles estão mostrando que ele não tem medo de água Eles estão mostrando que ele não tem medo de água Por isso que ele é o azul Ele é o água, ele tem medo de fogo Boa ideia, a gente tem que trazer fogo A gente tem que pegar coisa com fogo Gente, calma aí, nós temos um limite Isso é real Eles fecharam, mas a gente não conseguiu ver Tudo bem, a gente fica aqui Tá trancado, tá fechadura A gente fica aqui e se eles abrirem, a gente fecha de novo Se a produção tiver... Não Será que ele fez aqui? Não, gente, de novo Ali tá aberto, gente Alguém tem que fechar, mas eu tenho coragem Fecha, fecha Ali, ali tá tentando atrás, Stephanie, vai Fecha, fecha Vai, Stephanie, vai Eu tô acabando Ai, 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 ai Fecha, go Ali, abriu de novo aqui, Rafa Abriu de novo Abriu Vem, Stephanie, vem Gente Já tá bom, eu não vou sair daqui Eu também não vou sair daqui Não vou sair Não adianta Não adianta Mas, Rafa, olha só Será que vai ser pra sempre isso? Que agora eles podem encostar na gente? Não, a gente vai acabar com eles Porque eles pegaram, me jogaram na piscina Eles pisaram no meu pé, eles me empurraram A gente quase conseguiu tirar a máscara dele E agora pode encostar, eu vou me pendurar neles Caraca, eles quebraram o vidro Eles quebraram o vidro Sai daqui Raiva Tu viu o vidro que eles quebraram, Rafa? Ó, tá tudo sujo lá na frente Eu não vou limpar nada Que é o valor do abisão Não vou limpar A casa tá um caos Quando a gente for embora Eu não vou limpar nada A produção que tem que limpar Porque isso é um absurdo Mais de meia noite Perderam a noção total Eu que não vou limpar também Caraca, eles se encostaram em mim Pois é, a gente não perde mais Se eles encostarem A gente não perde E o que faz a gente perder então agora? Não sei A gente pode encostar neles Eu quero só saber disso Não, eu já encostei Ninguém vem aqui falar Que eu perdi jogo nenhum Então, querido Isaac, pode encostar Eu vou encostar Prepara que eu botar a máscara de baixo Pão no preto Porque eu vou tirar Vamos logo avisar Tem que tirar o ponto também Eu acho que eu vou sair Não, 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 rapa Eu acho que eu vou sair Vou sair, vou ter que sair Vou sair pela janela Não, rapa Não tô indignada Não sai não, rapa Chegou? Aqui, tá aqui Fecha, fecha Fecha, fecha Vamos ficar aqui Já tá bom Já tá bom, pô Ele me tá na cara Me tá na piscina Eu não tô nem conseguindo correr mais Aqui, tá vendo aqui Eu consegui fugir do Face Na piscina eu consegui sair Quase que eu consegui tirar a máscara Tá querendo quebrar o vidro, hein? Tá querendo quebrar o vidro, Felipe? Eles tão tentando botar a senha Eles tão tentando botar a senha Meu Deus, gente, tô com medo Olha só! Gente, chega Gente, vamos ficar aqui Vamos ficar aqui, não vou sair mais Não, que sair E acabar com a assa não, gente Chega Melhor acabar com a assa Hoje não dá pra gente, Rafa Hoje eles não tão com medo da gente, Rafa Eu tô cansado já Eles jogaram na piscina Espero que acabe logo esse lance do Face Galera, deixa like aí 100 mil likes Comenta o que vocês acharam Porque pelo jeito eles podem encostar na gente Agora eu não sei o que fazer Eu não sei Eu também não sei o que fazer Tô com muito medo Mas eu vou pra cima Já que pode encostar Vou pra cima Se eu precisar de novo Eu não quero saber Vamos pendurar no Face É isso, gente É isso, galera Um beijo Deixa muito like Capricho no like 100 mil likes Bate a meta, gente Bate a meta Porque eu não sei Eu não sei se vocês não tão batendo a meta E eles tão parecendo mais fortes Mas bate a meta Que ajuda a gente Então deixa muito like Comenta aí ideias Do que a gente pode fazer Se inscreve no canal Super beijo Tchau Tchau, galera Tchau